Gato Network, tu quer este bumerangue, o que que vocês querem ver? Saúde! Gato Network, tu quer este bumerangue, o que que vocês querem ver? Saúde! O gato pare tá botando pilha, então, Jesus é o quê? Ei! 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 Três, dois, dois, três, três! Já o rimar tranquilo, que o rimar se abro, tá ligado meu parceiro? Eu sou perito na favela, perito na favela do dedo da Viela Tua vó tá em casa, estou esperando, devolveu o louco, o Estela Mal rimar manjada, mano por favor, tem MC, nem me conhece Olha pra gala desse mano, pediram o do like e encontraram ele lá na DP web Eu não digo antes, tá ligado que a rima é muito rara Jorai que é porradão no pulso, o Jorai que não tem que ter porrada na tua cara Essa é a situação, falar é fácil mano, eu quero ouvir a disposição Porque quando não é contundente, falou que vai dar na minha cara Fala de novo na minha frente Eu falo de novo, tá na tua cara, que tu é fraco O bagulho é sério, pra mim tu é cabaço O bagulho é muito sério, tu é pelo, tem virtude Além de eu falar, eu demonstro com a atitude Esse é o fim, mas a batalha não é de puncada, é de MC Sigo meu bravo, ele quer me bater com a mão, eu te maçaco com as palavras O bagulho é sério, tá ligado, é o Trump, vai fazer a vista do carenciado Meu mano, é notícia, pra tu ruim, meu cria Porrada, ela rima, te ganha a 2 categoria Meu mano, eu segui seus vagais, quando eu me proviso, eu vim pra tirar tua paz Porque tu tem muita marra e tem pouca rima E esse é o ditado, muito falo e pouco faz Ai, deixa eu falar, arruma, folidão, nós faltou rimar O bagulho é muito sério, que coisa louca Vamos fazer o pistão e tem que achar uma rima com a outra Só que tu é burro e ainda é piada Que tu é MC antigo, não conhece, tá calada Mano, eu vim na trajetória Tu vai tomar no cu, vai apanhar e vai perder pra nova escola Desculpa, mano, mas tu foi uma decepção Tás pensando que eu vou aqui pra comer paixão Eu faço improvisação, eu sou tijolo Rima é cara na cara, fechalhão, olho no olho O bagulho é sério, tá ligado, respeita minha escola Cadê bom, mas matei o respeito, mano, eu vim na hora O bagulho é sério, porque a foto dá um close Respeita quem consta no chão que tu tá pisando longe Antes deu fome, tu chegou depois que cria Isso aqui foi das paris, cara, aí John Mas se gostou o papo, porque antes de eu chegar Tu que era um novato Eu era um novato, mas eu tomei de assalto O bagulho é muito sério, no chão, então no palco O bagulho é muito sério Eu, irmão, na rua, antes de falar da minha história Mano, eu construí a tua Eu já tenho a minha história Que tu não acompanha a batalha e nem mesmo a de glória Porque no meu estado eu ganhei do outro estadual E eu sou o atual finalista do nacional Finalista do nacional O bagulho é muito sério, tanto fruta na moral A diferença é de pra você que pariu e é brava Engraçado não sei que é você, você te acompanhava Eu não te acompanhava, mano, esse é o arranque É porque eu vim a tua apanhando na batalha do tanque Por isso eu faço o fim E eu vim de perna com o patinho, espancai aqui O bagulho é sério, você tá falando O bagulho é muito sério, o Jones te espanhando O bagulho é sério Calma que você é ridículo Você tá pisando agora Aqui você não tem nenhum título Tô pisando agora, esse é o proceder Cheguei hoje, ainda tenho mais morado que você Toda a rua tá no chão, o Jones era conhecido A própria de Pelé me falou 3, 2, 1 Bagulho é sério, meu mano, desespero Tomaram cola de Pelé Que eu e ele tá 3 a 0 Eu ganho a semi, bagulho é sério, tá ligado a história? Eu tenho orgulho da minha trajetória Bate palma aí, família Bate palma aí, família Senhoras e senhores, Jones Vinícius Nóximo respeito